Eles não estavam satisfeitos com os 500 reais que encontraram no caixa do mercadinho. Resolveram então fazer uma limpa nos funcionários. Já chegaram pedindo celular. Jefferson entregou o celular, mas esse bandido de boné verde queria mais, queria matar. Quando vem para fazer alguma coisa já vem certo de que se der alguma coisa errada ele vai atirar. Jefferson está internado em estado gravíssimo aqui na UTI do Hospital Estadual Sumaré, no interior de São Paulo. A bala está alojada na cabeça. O menino tem 21 anos, garoto de riso fácil, que trabalhava desde os 14 anos no mercado. Tinha o sonho de casar com a única namorada. Agora ele luta pela vida. Pequenininho, ele começou a trabalhar aqui faz muitos anos já. Trabalhador. Trabalhador. Sempre fazia minha companheira e ia levar em casa. Bom moleque. Depois do crime, os moradores de Hortolândia, interior de São Paulo, fizeram um protesto em frente ao mercado. Pediam por segurança. E enquanto o protesto acontecia... Na hora do protesto, um comércio foi assaltado aqui também. Então assim, somos vítimas pelas entradas do bairro aqui. Só esse bairro tem três entradas. Então acontecem vários roubos. A polícia procura agora pelos bandidos. E depois de conversar com testemunhas, desconfia que pelo menos dois, o de capuz e o que atirou em Jefferson, são menores de idade. O que para os criminosos, significa ter licença para matar. Os de maior usavam ele. Agora eles viram que eles, que é dono do poder, então eles passaram para o poder. Olha a boa.